Eu tô do lado, eu vou, sou brasileiro ganhar Sou, super legal eu sou, eu tô do lado, eu vou Sou, super legal eu sou, eu tô do lado, eu vou Sou, super legal eu sou, eu tô do lado, eu vou Sou, super legal eu sou, eu tô do lado, eu vou Sou, super legal eu sou, eu vou, eu tô do lado, eu vou Sou, super legal eu sou, eu tô do lado, eu vou Amém. 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 Amém, Amém, Amém Amém Amém